E teve chuva intensa também em Rio das Antas, no Meio Oeste, que foi atingida pela segunda enxurrada em menos de uma semana. Aconteceu nesta quarta-feira também. O Geovã Petri vai trazer pra gente qual é a situação da cidade. Bom dia, Geovã. Bom dia, Lucas. Bom dia, Karina. Bem-vindo ao SC Noir. Pois é. Segunda-feira nós trouxemos aqui toda essa situação, na verdade na terça-feira, né, dessa chuva forte, torrencial, enxurrada que aconteceu em Rio das Antas. Pois bem, ontem, mais uma vez, o município foi atingido pelas fortes chuvas. Aquele acumulado de chuva em pouco tempo. E aí que levou, mais uma vez, transtornos lá ao município. Principalmente, numa dessas localidades, a linha Glória, onde foi atingida mais uma vez. Algumas propriedades foram atingidas por essa forte chuva. O Corpo de Bombeiros recebeu vários comunicados. Entre eles, o resgate de pessoas que estavam ilhadas em cima de tratores. Também em casas que tinham essa possibilidade, inclusive, da casa ser levada embora por conta dessas fortes chuvas. E aí todo o trabalho, mais uma vez, aquele reserviço realizado pela Prefeitura lá no município, também com o auxílio do Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil. Bom, a quantidade de chuva ainda não foi especificada pela Defesa Civil lá do município. Mas, como eu disse, muita chuva em pouco espaço de tempo. Outra informação importante que a gente está levantando é em Caçador, onde também algumas comunidades foram atingidas pelas fortes chuvas do fim da tarde de ontem e início da noite. Uma última informação, a SC135, que liga Rio das Antas, a videira foi liberada. E ontem à noite já o fluxo de veículos estava liberado. Mas a polícia rodoviária pede que os motoristas tomem cuidado neste trajeto, até porque é uma via que foi atingida pelas fortes chuvas lá do dia 28 de novembro. E aí, aos poucos, esse trabalho vai sendo feito e as vias sendo liberadas. Agora é se torcer para que o tempo firme e principalmente o trabalho da Prefeitura consiga ser feito ao longo deste e dos próximos dias. Eu volto com vocês no estúdio.